Maracatu e Baião Maracatu e Baião Maracatu e Baião O libertão, a consciência Lançando seu corpo, a mesma cadência Fecha as ideias, naquele evidência Sem manifestação, independência Pra você se sentir Maracatu e Baião Nos rotos, chacha, do maracatu e baião Nos rotos, chacha, do maracatu e baião Sempre enfrentando a consequência Desliza no medo da sua existência Tão do seu gosto cheio de prepotência Combeira de cães e de só de aparência Vem se intercente de Deus Nos rotos, chacha, do maracatu e baião 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 Não, não, não A consequência Desliza no medo da sua existência Tão do seu gosto cheio de prepotência Combeira de cães e de só de aparência Vem se intercente de Deus Nos rotos, chacha, do maracatu e baião 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.